Salve, salve, gurizada! Começando mais um vídeozão pro canal. Hoje é dia de pegar a estrada com a Azirão. Primeiro rolê que a gente vai fazer com a Azira. Primeiro rolê que eu digo assim, rolê longe, né? Primeira viagem que a gente vai fazer de Azira. Que até porque, cês tá ligado, tipo, aquele outro Azira que a gente tinha, a gente só usava ele na cidade, né? Não é nem que a gente tinha, era a Azira emprestado que a gente usava pra gravar. A gente só usava ele dentro da cidade pra fazer os comparativos, nada mais. A gente não saía pra viajar, era só carro, tipo, era carro de corrida, né? Bem falado, vamos dizer assim. E esse aqui não, esse é o nosso que a gente vai usar agora pra fazer os nossos rolê, pra fazer os nossos corres do dia a dia. E hoje é a primeira vez que a gente vai tá viajando aí com a Azira. A frentezinha, cês viram aí, ficou da hora, né, mano? A frentezinha mais baixa e tal. Então, vamos ver, vamos ver como que esse carro vai se comportar na estrada. Mandei completar o tanque, inclusive. Vamos ver o que que isso aí vai dar. Fiz aquela velha misturinha boba. Coloquei 50 de pódio e o restante vamos completar na comum. Vamos ver o que que vai dar de litros aí. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês aí como que vai ser o desempenho do carro na estrada. Vou mostrar pra vocês aí a autonomia que esse carro vai tá fazendo. Uma coisa que eu sei, que esse carro se andar 100 por hora, ele não faz uma autonomia bacana. Ele tem que andar um pouco acima, 120, 130. Vamos ver, tudo isso aí, a gente vai fazer isso aí no vídeo e mostrar pra vocês. Cês ficam ligados. Bora pro game. Bom, acabou de abastecer, Grisada. 58 litros mais 8 que a gente colocou de pódio. É isso aí. É o que coube nele tava na reserva. Bora pro game. Já rodamos 230 quilômetros, se eu não me engano. Saí andando a 110, 120, andei uns 40 quilômetros mais ou menos. Depois aumentei um pouquinho o pé pra uns 130, 140. Aí finalmente a gente tava já no piloto automático a 150 por hora. E o carro tá cheio, carregado. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5 com o Nico. Mais um monte de roupa, mochila e um monte de coisa, brinquedo. Rolho e confusão. E a média do carro foi essa aí, é. Aí cês dividem aí. É, 100 divide por 10.5. 9.5, andando a 150 por hora. E outra coisa que eu percebi é, na saída de lá, eu calibrei os pneus a 36 libras. E conforme cê anda, esquenta ali e infla mais, né? Deve ter batido aí, sei lá, 40 libras. O cara virou um pau de duro. O carro samba virado uns 70. Aí parei e dei uma murchadinha, aquela de ouvido mesmo, de 5 segundos. Aí melhorou. Agora a gente vai parar no posto ali. E eu quero ver se eu baixo aí pra umas 32 libras. Que eu acho que vai ser bom pra ele. Mas até então a média do carro foi essa aí. Agora a gente vai pegar mais um trechinho ali de uns... De uns cento e poucos quilômetros. E eu vou ver se eu ando numa média de 120, 130. Pra ver se vai baixar essa média aí. Vamos ver. E é isso aí. Vamos parar aqui no posto. Bom, brisada, paramos ali. Pra dar uma lavada no para-brisa. Resetei o painel aqui. Ó, agora a gente vai voltar numa velocidade um pouquinho mais tranquila. Vou travar ali num 120, 130. Só pra não ver qual vai ser a média que o carro vai fazer a partir de agora. Bora com nós. Ah, e a libra do pneu, tá? Tava com 37. Ou seja, eu tinha parado pra murchar. Então ele devia estar com umas 40 libras, né? Porque ele esquenta, né? Quando eu calibrei lá em Campo Grande, eu calibrei com 36. Aí sai, começa a esquentar, foi pra 40, mais ou menos. Aí agora na Calibrou 34. Acho que vai ficar da hora pra andar agora. Rapaz, o carro tá baixinho, hein, velho? Cê tá doido. Bora pro game. Tá assustado aqui, pelo jeito. Não tá tão boa, não, hein? É, gurizada, chegamos. Acabamos de encostar aqui na casa dos velhos. É que tá tudo aberto, o povo já abriu tudo. É porta, é um monte de coisa. Vamos ver se dá pra ver aqui. Não, vai ter que fechar todos os trenhos. Deixa eu ver se só de fechar a porta já aparece. Não. Fechou a porta-mala. Olha lá, fechou. Olha lá. Pra você ver, ó. 10.4, né? Cara, ficou elas por elas. Andando a 160 e andando a 130 que nem eu andei num piloto automático travado, ficou elas por elas, ó. 100, aí você no caso pega 100 dividido por 10.4. Essa é a média, pelo menos, do meu Azira, né? Tem relatos aí que tem Aziras que é mais econômico. Lógico. O meu eu ainda não fiz um check-up geral. Tipo, não tirei os bicos desse carro pra bater, pra fazer limpeza de bico. Não tirei vela desse carro pra ver como que tá. Ou até mesmo trocar as velas, entendeu? O certo já era ter feito, né? Mas, como você está ligado, a gente está dando um talento no carro. Então, tipo assim, vamos fazendo por etapa. Entendeu? Vamos fazendo por etapa. As coisas tem que fazer no carro. E o próximo etapa, inclusive, vai ser isso aí. Eu quero, na verdade, eu quero ver se eu troco os bicos desse carro. Eu quero trocar, colocar quatro... Colocar seis bicos zero. E colocar um jogo de vela novo também, entendeu? E, de repente, até aí fazer uma descarbonização desse motor aí. Entendeu? Ver como que faz. Ver se os meninos conseguem fazer uma descarbonização. Tipo, sem precisar desmontar o cabeçote e tudo. Aquelas limpezas de válvula, tá ligado? Que faz quando você tira o coletor de admissão. Não sei se esse carro vai dar. Alguns dá. Entendeu? Você consegue ter acesso ali às válvulas, tudo. Quando você saca o coletor fora e você faz a limpeza. Deixa tudo filhazinho às válvulas. Isso aí é uma descarbonização que chama, né? Se der certo e a gente conseguir, às vezes, melhora bastante em questão de consumo do carro. Mas é isso aí. Dez. Faz aí na calculadora aí, neném. Faz aí na calculadora aí. Bate aí na calculadora. O que é que é que vai bater? Cem. Vamos ver qual que foi a média. Média? É. Vai na calculadora aí. Cem. Dividido por 10.4. Aqui é o ponto? Isso. Igual? Isso. 9.6 foi a média do carro. Então, sim. Tá bom. Tá ruim, não. Pra quem vem andando numa média de velocidade entre 130 a 160, que foi a média de velocidade que a gente andou. Tá bom. Tá ruim, não. Tá top. Tá top da galáxia. Ainda chegamos com mais de meio tanque ainda. Você tá doido. É raro chegar aqui com mais de meio tanque. É que o tanque desse carro é grande, mano. Você tem ideia? Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Que foi colocado 58 litros de comum e 8 litros de pódio, né? Que a gente acabou colocando nele. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês curtirem esse vídeozinho curto aí. Um vídeozinho do Primeira Viagem com a Zira. Chegou aqui daquele jeitão. Cara, ele tá baixo a frente, hein, velho? Olha isso aí. Isso é louco. Cara, pensa numa nave, gurizada. Curti pra viajar, velho. Curti mesmo. Uma nave zona top pra viajar. O único detalhe que, assim, que me deixou a desejar um pouco foi essa questão da calibragem do pneu. A gente veio agora, no final, acertar a calibragem do pneu. A gente deixou com 34. Os quatro. Aí ficou bem da hora pra andar com o carro. Ficou top. E essa suspensão dianteira, eu acho que a gente vai ter que mexer na sua suspensão. Porque, tipo assim, é... Tá, esse vídeo vai sair antes do vídeo da suspensão, certo? Tem o vídeo da suspensão que a gente fez. Aí lá no vídeo vai ser explicado como foi feita a suspensão desse carro. Mas eu acho que a gente vai ter que mexer nela. A gente vai ter que mexer. Porque eu senti que a frente ficou um pouquinho, meio que sequinha, tá ligado? Não ficou do jeito que eu queria. Mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likeão. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!